E fala galera, beleza? Vamos pra mais um videozinho aqui E dessa vez eu acredito que muitos tem curiosidade, alguns já sabem, outros pedem, já pediram nos comentários Pra eu fazer um tour pela minha conta principal, mostrar as skins e tudo mais, o que eu tenho nessa conta Eu já fiz um video, acho que esse ano ainda, da minha conta 2, tá aí no canal Pra quem não viu e quiser dar uma olhada, as skins que eu tenho lá, quase não tenho nada né Mas algumas skins que eu tenho lá, eu não tenho nessa conta Então, vamos dar um passear aqui pela minha conta É, questão de lobby, eu só tenho esse lobby e aquele outro lobbyzinho que você compra com as moedinhas do jogo né Não tenho mais que isso, não tenho lobby caro Ó aqui, olha o meu perfil O meu perfil, a minha conta tá no nível 94 né Era pra tá bem mais, só que eu não jogo muito de rank, senão eu já era pra tá uns mais de 110 Mas eu não jogo de rank, então Roupar uma conta só com sobrevivente é meio complicadinho Jogo desde 2008 2008 2018 No ano que lançou o jogo Aqui eu tenho 41 skin S, 164 skin A e 346 skins B Fora acessório e patch né A questão dos portraits Tem alguns aqui que eu acredito que seja raro né Não sei se esse é raro Do Halloween de 2018 No primeiro aniversário ó Do jogo Alguns são bem rarinhos aí Vamos dar uma olhada Esse que eu tô usando é do Do Koa 2 Portrait do Koa 2 Koa 3 Esse aqui eu não sei o que é Koa 5 Ai, vou fazer um tour geralzão galera Nem sei quanto tempo vai dar esse vídeo Vários portraits Muita coisa né Chega Questão de frames Ó, 2018 2018 2019 2020 Tem muita coisa antiga aqui ó Aqui ó, Season 2, Portrait Season 2 Season 4 Season 4 Season 5 É muita coisa bicho Muita coisa bicho Isso aqui Season 20 né Season 14 Enfim Vamos para O que mais interessa né Ah, tem os dois detetive aqui Eu quero mostrar uma coisa pra vocês O disco galera No disco Eu tenho duas Duas músicas Que eu acredito que é rara Não sei se Se tem como comprar hoje em dia Ou se vai voltar Não sei Eu acredito que ainda não tem Então é só a galera de 2018 que tem Que é as músicas do Halloween De 2018 Vou colocar pra tocar pra vocês aqui Beleza Aplausos Aplausos Então galera São bem raras Você pode ver que eu clico em outras Aqui ó, dá pra comprar as outras Dá pra comprar, mas quando você clica no Halloween Não aparece nada, então é porque não dá Skin rara Vamos pras skins Primeiramente Survivor Minha conta vai ter mais skins de Survivor Obviamente que eu jogo de Survivor Então Eu procurei pegar mais as skins De Survivor Deixa eu Colocar aqui Aumentar o gráfico aqui Pra dar uma melhorada pra ver Skin do Prison Skin da Entomologista Não vou mostrar cada uma por uma não Vou mostrar as que eu mais gosto Essa do Butter O Xodó, né Que é a Animal Tamer Da Dancer Essa é meu Xodó Essa skin do Gravekeeper É muito bonita Gosto muito dela também Essa da Enchantress Eu fiquei louco pra pegar quando veio Já que eu não tinha pegado a Fade Peguei essa Skinzinho do Dangarumpa Prospector Prospector Pros amantes de Dancer Croto Skin da Dancer Vulgo Zóio de Peixe Os Meio Mercenários da Vida Com skin limitada A S dele Topzera das Galáxias Essa do Forge Top demais Também A última que saiu Recentemente Essa da Mecânica Eu não sei se Volta Se tem como comprar Acho que não Não volta mais Aliás Como não tem o selo de limitado Um dia ela volta, né Mas essa skin é muito linda, cara Top demais Agora aqui Nas Essa do Mágico Acredito que é da Season 1 Logique Pet Né Então Muito rara Só tem mais alguma skin Especial Aqui Logique Pet Também Antiga Da Dancer Essa é Logique Pet Também Mas Wildling Né Vamos ver Skins de Crossover Crossover Skin do Codo Wildling Tava na loja Né Essa aqui Dá pra pegar com cartão Né Muita gente não sabia Nem eu Nem eu Essa eu acho que é do Halloween Né Do Prospect Prospect Eu não dou Postman Tudo com P Mais uma Skin de Crossover Peguei a da Kony Né No servidor Japonês Mais skin De Crossover Meu Shodozinho Essa skin Season 2 Eu acho Logique Pet Né Então Muito raro Também Mais skin De De Coa Né Que é limitada Skin do Evento Do Halloween De 2018 Muito Top Essa skin Infelizmente Eu não tinha Fragmentos Pra pegar Todas Né Hoje Faz Muita Falta Porque Ficaram Todas Lindas Skin Do Coa 2 Da Perfumer Linda E Diferente Também Mais skin De Crossover Skin De Coa Mais skin De Logic Pet Não sei Qual Qual Que é Esse Linda Skin Do Mercenário De Coa Também Mais skin De Coa Você Vixe Já tem 10 minutos De vídeo Vou ser Mais Rápido Essa skin Rara Também Do Coa 2 Maravilhosamente Skin Também Muito Linda De Logic Pet Do Mercenário Isso Aqui Já Tem Vídeo No Canal Skin De Logic Pet Mais Skins De Crossover Mais Skins De Coa Crossover Crossover Que Não Acaba Mais Skin Da Minha Querida GR Mais Skin De Crossover Aqui Até Essas Aqui Eu quero Mostrar Até Essas Aqui Tem Limitado Também Mas Eu quero Mostrar Em Especial É Não Essa Ó Tem Essa Que é Do Evento De Halloween 2018 Que Você Ganhava Top De Mais Linda E Cadê 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 Você Cadê Você Cadê Você Cadê Cara Cadê Que Eu quero Mostrar Ela Tá Tão Lá Embaixo Assim Aqui Skin Do Ford Da Nike Essa Skin Você Tinha Que Entrar No Servidor Baixa Ou Identity Da Indonésia Pra Poder Pegar Essa Skin Acho Que É Só Isso Vamos Para Parte Dos Hunters Os Hunters Eu Acredito Que Essa Skin Essa Foi Uma Das Que A Netiz Entregou De Bandeja Far West Wind Uma Das Skin Mais Linda Do Chang Essa É Do Anu No Chinês De 2019 Eu Acho Essa Skin É Muito Linda Cara Mesmo Que Eu Nem Jogava De O Chang Na É Que Eu Ten Que Pegar Porque Não Tem Condição A Beleza Dessa Skin Cara Skin De Toda Garompa Perfeita Monokuma Essa Skin Do Reaper É Possível Pegar Ela Na Essência De Memória Naquela Primeira Essência E Foi O Que Eu Fiz Eu Peguei Eu Abri Uma Porrada De Essência Só Para Pegar Essa Skin Colocar Na Coleção Lady Bella Para Os Amantes De Bloody Queen Para Os Amantes De Sculptor Essa Skin Tamb Que Tá Maravilhosa Skin Zinha De Evento De Snow Maravilhosa Skin Perfeita Para Os Amantes De Bloody Queen Mais Skin Dela Ano Novo Chinês Do Ano Passado 2021 Maravilhosa Tive Que Pegar Skin Do Koa 2 Perfeita Essa Skin Do Reaper Muito Top 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 Demais Cara Skin Do Koa 3 Do Reaper É Do 2 E Esse Eu Acredito Que É Do 3 3 Ou 4 Não 3 Isso Mesmo Do 3 Do Palhaço Que Ficou Muito Bonito Também Por Sinal Muito Bem Feito Essa Que Eu Acredito Que Muita Gente Não Vê Skin Do Palhaço E A skin Koa Da Geisha Que Também Tá Maravilhosa Vamos Ver Se Tem Mais Alguma Skin Especial Aqui Nessa Aqui A skin Da Dream It Do Dos Vencedores Do Koa 3 3 Ou 4 Já Não Me Perdi Foi A Giar Que Veio Essa Skin Ia Da Ia Da Coordinate Mesmo Que Eu Não Joguei Eu Tive Que Pegar Essa Skin Não Tinha Como Olha Que Maravilhoso Skin Da Aranha De Logic Patch Parece Um Relógio Sei Lá Essa Skin Rara Também Do Mágico Eu Não Lembro Certo O Evento Que Vem Ela Skin Do Aladdin Lindo Demais A Skin Do Agora Que Eu Tô Vendo Essa Animação Dele Pegue Esses Dia Do Logic Patch Dessa Season Que Pra Mim Também Tá Muito Top Essa Skin Cara E Diferenciada Olha Edward Mãos De Tesoura Eu Tenho Ele Nessa Conta E Na Conta Dois Eu Peguei A Kim Que Veio Na Época Maravilhosa Skin Filme Muito Antigo Só Os Antigos Vai Conhecer Esse Filme Mais Skin Skin De Logic Patch Do Reaper Outra Skin De Logic Patch Skin De Crossover Na Questão Das Skins B Tem Uma Em Especial Que É Essa Essa Skin Do Hell Amber É Uma Skin Rara Eu Acredito Que Não Seja Mais Possível Vim Ela E Eu Acho Que Nem Mais Aquelas Promoção Que Vinha Então Acho Que Nenhuma Das Três Vem Mais Nem Essa Nem Aquela Do Boneco Lá Que Eu Gravei O Víde Esses Dias E Aquela Outra De Capuz Preto Acho Que Nenhuma Dessas Três Vem Mais Do Hell Amber Acho Que Fez Pro Pro Real Vem Ficar Sem Máscara Não Sei O Que Não É Um Skin Galera Por Sinal Muito Bonita Eu Acredito Que Seja Só Isso Acho Que Não É Rara É No Mais É Isso É É Isso Mesmo Colocando Ela Para Vocês Olha Só Então Galera Esse É O Vídeo Vocês Avaliam O que Vocês Acharam Qual Skins Vocês Mais Gostaram Qual Que Você Queria Por Exemplo Talvez Esse Vídeo Possa Ser Até Um Vídeo Mesmo De Futuramente Vender Minha Conta Com Esse Vídeo Que Eu Acredito Que Eu Não Vou Mais Gastar Dinheiro Nesse Jogo Posso Gastar Pouca Coisa Mas Vai Mudar Muito A Questão De Skin Né Eu Acredito Que Acabou Mantenho Essa Média Aí A Outra Coisa Também Que Eu Esqueci De Mostrar Fragmentos Tô Com 50 Mil Fragmentos Nessa Conta E Mais Alguns Cards Para Poder Trocar Trocar Para Aumentar Isso Aí 494 Lâmpadas 7 7 Ecos Né E no mais É isso Personagem Não Tenho Todos Também Sobrevivente Falta Alguns E De Hunter Falta Alguns Também Mas É isso Galera Eu peço Que Vocês Deixem O like Não Se Esqueçam De Se Inscrever Quem Não Foi Inscrito Eu Vou Ficando Nessa Valeu Abraço Até Mais E Fui